Eu acho que ele vai arrumar um comprador e vai querer enganar a nós pra não pagar a nós. Ele vai dar uma merrequinha enganando a nós. Ele vai dar por mês e vai enganar a nós e vai querer parar de pagar. Só pra nós sair daqui. Então ele tá arrumando um comprador só pra nós acreditar que ele vendeu. É tudo mentira, isso é tudo enganação. O inquilino tá saindo da casa lá, então eles estão confiando que nós vamos sair daqui e tá lá. Tá entendendo? Ele tá enganando ainda. Meu pai não quer pagar a nós. Ele tá há três anos aqui. Ele tem o nosso direito de trabalho, que nós cuidamos daqui. Meus irmãos tem parte aqui, então nós tá cuidando com meu pai. Um dia meu pai morrer, meus irmãos, cada um tem sua parte. Eu também. Aí o que acontece? Se ele vender, ele tem que pagar além do nosso direito trabalhista, de caseiro. Que nós olha, dorme a noite, pros pessoal não invadir e tudo. Presta atenção. Entendeu? Ele ferrou, você enveneça, ok? Porque depois, se você vai embora daqui, você ia ficar recebendo o seguro. Ele ferrou tanto nós, que nós não vai receber nada disso não. Nós estamos perdidos. Você nem sabe. Tem que pagar o nosso direito, além dele me dar a minha parte, que eu sei que se ele pegar no dinheiro, os meus irmãos, a minha irmã, os meus outros irmãos vão querer a parte deles. Você tá entendendo? Não. Então, eles tem que me dar o que é meu também. Junto com o meu, porque eu fiquei olhando aqui três anos. Tô três anos aqui. Toma, o Guilu faz aquele papete. Tá entendendo? Agora eu não sei se ele tá de ar... Ele tá que parece que ele tá com a armação com esses vizinhos, cara. Tô achando que eles tão com a armação com esses vizinhos. Tão fazendo alguma... Cilada. Como você falou, ouvindo conversa e passando pra eles. Tão pulando aí à noite, ouvindo a nossa conversa e passando pra eles. Agora, naquele dia lá, você ia brigar com o cachorro, ia falar uma papas sobrancas. Eu falei, não, vai não. Eu acho que mataram o cachorro na piscina. Ó, o cachorro tava defendendo nós aqui, ó. Eu acho que mataram o cachorro. O cachorro não... Eu acho que eles mataram o pretinho, só porque a gente não latia à noite.